Fala Negada, eu sou o Luscares e seja bem vindo para mais um vídeo E Negada, hoje eu estou aqui com mais um vídeo de Minecraft E hoje, porém, eu estou fazendo um mapa que fez muito sucesso em 2017 Que é Qual é o YouTube? E eu queria ter muito jogado, só que eu não tinha canal nessa época Então eu resolvi jogar esse ano Encontrei ele no vídeo do JazzBoo E eu falei, não, eu não vou assistir Mesmo porque eu não conheço todos os outros que eu tenho aqui Eu conheço a maioria assim Mas eu não conheço todos Bom, deixa o like compartilhar meus amigos E, bora começar É... Você vai clicar no botão de vídeo de vídeo Vá, vá, vá Você voltar do começo quando perder Sempre, trocar É... Clique para Resource Pack É somente o celular do segundo player Boa sorte Tá É... Agradecimento Especial Conspecial Prisma Vá, vá Vá Youtube.NegraSchoolPlayers Vá, vá E... É isso Bora Inicia Tá Cara Mano Eu sempre queria jogar assim Aqui tem o Poker Aqui tem o Jazz E aqui tem o Juan Vá 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 É De Azul Com certeza que não é Tenho de certeza que não é Tenho de certeza que não é Entrei de lugar entre esse cara e o Poker Porque eu não conheço esse mano aqui Mas eu vou de Poker Porque eu assisti a Oliver Mas eu não tenho É isso No Português Cercasio e o Venmo Isso vai ser fácil Ah, esse aqui é fácil Cercasio Cercasio E no Koffee e na VGAMER Mano, tudo muito demais Ah, esse aqui vai ser um pouquinho difícil Crafting Games Veja, eu vou até ficar aqui Cílios, todo lado da V, mano Aqui temos a Julia Manguel A Cherry, a mãe, eu não conheço muito ela Eu não assisti essa Quem fala isso? É a mãe A Cherry tem a voz mais fina e a Julia tinha a voz fininha Correto Mike, eu não assisti a Lulín Porque se eu não assisti a Lulín, também não assisti a Mike Tá com cara de ser esse cara Nossa, eu vi Julia Bom, eu fui na cagada Eu choco tudo que eu não tinha ouvido antes Sr. Pedro, Stux, e olha Ah, esse aqui vai ser fácil Três ADR com esses três Ei, gente, tudo bom? Stux Fácil mais Julia, Cherry e Flux Ah, outro fácil com esses três Olá pessoal Olá pessoal Olá pessoal Olá pessoal Olá pessoal Olá pessoal Eu estou aqui junto com a minha mãe Recrone Nossa, que saudade do Recrone Recrone Eu acho que é Cipa Bibi Isola Malena e Bispinguim Três ADR Vai ser fácil Oi pessoal, eu estou aqui para mais um vídeo da nossa série O JP não assistia muito O Tife Batista também não assistia muito Jesus, nossa Três que eu não assistia muito Esses três que eu mais assistia eram eles JTP Beleza Peck Os dois Moços estão aqui Ferozes Mas que nem você faça Porque eu conheço a voz do Bike Peck Ferozes Fala galera Que eu uso Mais um vídeo Moço Ai, entreguei uma mãe É o Lugin Óreo E o Lugin E o Lugin Óreo Óreo Caguei Óreo na área Beleza O Wolf O Hockey E o nosso Luke O que? O que? O que? Ah, velho Tá, eu não lembro Ah, eu não lembro O que? O que? O, 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 o Certo Aí, tudo bem, tudo bem O que? O que? O que? O que? O que? O Um O OK Sou ante Amor Não É Quero senão Carried E Flux Ah, você é muito daora! Nem não assisti Casal de Nerd, Minecraft Studios ou Luiz Luiz Não conheço Adriano e Feroz, se for Adriano, to suado Eu realmente não sei, eu não assisti nem esse Ai, foi! Gamarinhosos E Hulk JV, Minecraft e Wolf Tá Gostei? Nossa, eu pulei porque a última frase me deu na ordem E um brasileiro de coisas mais daora, então Afe e Sr. Pedro E aí, Sr. Pedro E aí, Sr. Pedro E aí, Sr. Pedro E aí, Sr. Pedro Baixa memória, Steve E aí, JV E aí, galera, abriu tudo E aí, toca mais um gatinho, hoje assim Era, não era? Semana JV Gostei E aí 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 Tchau, tchau. E aí galera, beleza? E aí galera! E aí? E aí? E aí? E aí? Baixa Steve JTV E aí? E aí galera, beleza? E aí? Caraca, eu não sabia! Adriano, Lucas e Mau Adriano não é Fim de vida em Mau e Lucas Vou de Lucas porque Mau É mano, Mau não tinha essa voz Deus da Redstone O Kai O Deus da Redstone Você é um dos melhores youtubers Tem um manitinho aqui dentro De Portuga eu também não conheço É de Portuga Nossa, eu realmente tinha escrito pra ele GL aqui, Nascido e Lugado Só pela música que eu já sabia É Rickmarine, Gamarine e Aft Gamarine Spock, Penis e Stux E Buscar a casa automática Michael, JJV Luguei Cara, eu só sei que eu Luguei por causa que os outros vídeos já foram baixos Spock, não acompanharam muito É Malena Malena V. Monquias A gente é aquele que faz um vídeo por enquanto eu tente o melhor youtuber de minecraft de todos os clubes Sim, você é o melhor de todos os clubes Sim, você é o melhor de todos os clubes A gente é que faz um vídeo por enquanto eu recebi Clic燭ine e Cherry E a gente é o melhor de todos os clubes Clic燭inha e 260 A gente é um dos clubes E mockery Que pena여! É June, Steve e Riko 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 Pami Valena, não conheço, e Monkaze Monkaze e... Back, TT, Jazzwood Mais um vídeo no canal... KT Games, Gane, Jean, Juan O bom já foi, então vai ser bem... Pau, não conheço aqui o G na live aqui Cercasio, Ima e o deus do minecraft Ah, essa é fácil Michael, Vini e Peck Já sabemos que não é porque os dois já foram Pau, galera Vini e Peck Junto com o Monkaze Paixin Marietta Dessas três aqui, eu só conheço uma malena Cujo o nome é o dela Ah, meu Deus Que mais Michael E qualquer outro gênero Pau, vem o meu resente Pau, moleque moleque Mulecas, beleza Resente, incrível aqui E eu estou em nome de minecraft Cubão de Lucky Block Fala pessoal, eu sou Jeg Bep A AGRIZ DEC FALPE OU A NON Vem Lua em brava disto Nossa, BEP NÃO NÃO BEM Acabando o mapa Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficar com pra quem você vai abaixo dos minhas sas Guarde minhas palavras comigo, quando eu fizer, quando eu se existir uma continuação desse mapa, eu estarei aqui, não conto, eu estarei aqui, e vocês ouvirão a minha entrevista, que é, fala legal, eu sou lindo, e eu vim para mais um vídeo, então aguarde que um dia, esse sonho chegará ao topo, e isso é um abraço, e tchau.